Oi moças, tudo bem com vocês? Ó, hoje vamos falar de um probleminha chato aí que todas as mulheres já passou por isso algum momento, alguma vez na sua vida, tá bom? Tô falando de queda de cabelo, problema chato que incomoda, principalmente quando é intenso, gente. São vários os motivos que podem dar problemas à queda de cabelo, tá bom? Então, probleminhas aí no teu couro cabeludo mesmo, algumas vezes até problemas hormonais, se você anda muito estressada ou se você tá se alimentando mal, até quando tem muita gente enchendo o saco. A beleza feminina é algo frágil, então passando por qualquer uma dessas coisas é sim um motivo pra quedas de cabelo. Porém, gente, a receitinha de hoje vai funcionar com você se o seu problema for mais externo do que interno. O que você tá falando, Bia? Ó, se o teu problema de queda de cabelo é ocasionado devido teu couro cabeludo tá muito ressecado, tá cheio de caspinhas, entre outros probleminhas externos, essa receitinha vai ser ótima pra você. Ai, Bia, como que eu vou saber se o meu problema é externo ou é interno? Faz a receitinha, faz a receitinha aí por duas semanas. Se você vê que nessas duas semanas continua igual, então, meu bem, vai procurar um médico, vai entender o que tá se passando aí dentro de você, que o probleminha é bem mais fundo, tá bom? Agora, se em duas semanas tu já percebeu uma grande melhora com essa receitinha, meu bem, ótimo pra você, que o teu problema tava só aqui mesmo no couro cabeludo. Chega de conversa, gosta desse tipo de vídeo, deixa o meu like e vem conferir comigo a receitinha de hoje. Chega de conversa, deixa o meu like e vem conferir comigo a receitinha de hoje. Chega de conversa, deixa o meu like e vem conferir comigo a receitinha de hoje. E aí, amores? Vocês viram, né? É fácil demais da conta. É muito fácil, mas se tiver ficado alguma dúvida, é só ir lá nos comentários que eu vou responder, tá bom? Ah, faz favor pra mim, ó, peraí, olha aqui embaixo. É, embaixo do vídeo, olhou. Tá inscrito no canal? Não? Ó, se não tiver, é só apertar no botãozinho de inscrever-se e logo em seguida vai no botãozinho aí do lado e ativa o sininho, porque só vai chegar vídeo todos os dias no teu celular se você ativar esse sininho que tá por aqui. E é isso, meus amores, eu queria mandar um beijo pra todas as meninas que sempre que soltam vídeo, elas tão lá embaixo nos comentários. Eu juro que eu vou fazer uma listinha, mas agora aqui na minha cabeça veio a Regina, veio a Cristina, são pessoas que tão sempre lá embaixo, mas eu vou fazer uma listinha pro próximo vídeo. Boa ideia. Comenta lá embaixo, deixa o teu oi. Beijo, meus amores. Tchau.